Veja só onde foi parar o nosso sofrimento Teimou em desanuviar Fez-se amar e toda indecisão Escapou-nos pelas mãos Quem poderia imaginar Quantos eus existem em nós E quem calar a nossa voz E esse sentimento atroz Se juntos estamos a sós Desejo imperfeito Como é doce o dissapor Sequestrou nosso amor Nos deixou sem jeito Encarnada solidão Afogou nossa paixão Desejo imperfeito Nossos planos De tantos anos Tornaram Desengana nos mãos E depois E depois O Como é doce o dissapor Sequestrou Sequestrou nosso amor E esse sentimento atroz Se juntos estamos a sós E o que resta é sentir Saudade Tornaram 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 Obrigado.